Bom, eu sou o Lucas Capon, quem me conhece, eu trabalho na CodeMiner e estou alocado na local web, a gente está desenvolvendo um projeto lá, e hoje eu vou falar um pouco sobre Elasticsearch, um engine de full-text search, e a proposta do Elasticsearch é que fazer buscas avançadas não deve ser uma coisa difícil. Então, Elasticsearch, além de ser um engine de full-text search, ele também é uma base de dados. Claro que você não pode usar como se fosse uma base no Ciclo para guardar seus documentos e tal, porque ele não tem transações, não tem uma série de coisas que um banco de dados tradicionalmente teria. Ele é baseado no SEM, que é uma ferramenta escrita em Java, que já é uma engine de full-text search. Ela é bastante rápida, a instalação dele é bem fácil, todas as vezes que eu instalei, e o pessoal que instalou também, ninguém teve problema de compatibilidade e nada. É uma ferramenta open source. E eu vou falar algumas características dele. Ele é pronto para trabalhar com o servidor na nuvem, ele é distribuído, então se você sobe um servidor em um terminal e sobe um segundo em um outro terminal, o segundo já falou, peraí, já tem uma instância de servidor rodando, eu vou subir em uma porta diferente e referenciando aquele primeiro como master. Então ele já consegue trabalhar isso de forma automática. Isso é bem interessante. À medida que você vai subindo novas instâncias, novos nós, ele vai subindo em portas diferentes e fazendo essa ligação automaticamente. Ele tem uma alta disponibilidade e ele é facilmente escalável. Nossa, peraí. É, botou esse slide. Ele tem uma proposta de fazer busca em real time, então diferente de outras engines de busca, ele não armazena todas as possibilidades de busca na própria base de dados. Então o que ele faz é armazenar a informação bruta no banco de dados e fazer análise em tempo real. Diferente de outras ferramentas que separam, eu vou mostrar isso no próximo slide, que eles separam algumas coisas, fazem normalização das informações para facilitar a busca. Isso tem uma série de vantagens como trocar a estratégia de análise daquela busca. Eu vou demonstrar isso no próximo slide. O Elasticsearch sobe um servidor HTTP que serve de JSON, então ele tem uma rota RESTful tanto para armazenar quanto para servir. Então é bem fácil a comunicação com ele. Essa é acho que a principal vantagem em relação a outras engines de busca, como o Solar, o Sphinx e outras coisas do tipo, porque você pode integrar vários sistemas com várias plataformas e linguagens diferentes, integrar diretamente porque ele entende uma rota RESTful com JSON. Então é bem fácil, você manda uma informação para ele, o que você mandar ele vai armazenar e qualquer coisa que você tentar consultar ele vai entender também. E ele é orientado a documento, como uma forma de um objeto JSON. Então ele é livre de esquema. Aqui tem um vídeo que mostra... que mostra como funciona a distribuição dele. Então aqui a gente sobe um client, sobe o primeiro nó, e eu vou mandar alguma informação para esse primeiro nó. Colocou a informação lá, aí eu vou subir um segundo nó, vou colocar mais informações lá, e a partir do momento que eu subo um terceiro, ele automaticamente já distribui as informações para facilitar a performance. Então subimos mais um, ele já vai distribuindo para ficar homogêneo. Então eu coloquei mais uma informação ali, ele já... o... o... o Noamaster já verifica qual que é o melhor lugar para armazenar ele, e já vai distribuindo isso aí automaticamente. Quando eu faço uma consulta, o cliente sempre pergunta para o... o servidor do Noamaster, e o master sabe exatamente onde está essas informações. Então ele vai fazendo o caminho, né? Então ele vai lá, bate no Noam onde está o documento que está procurando, e retorna. Quando eu faço uma busca, isso é uma rota RESTful, que eu passo o Search, uma query, ele começa a buscar em cada Noam, né? Na hora que ele encontra, ele para e devolve. Então, é aquilo que eu tinha falado no terminal, você sobe um, ele já identifica que tem o Master, fica bem transparente, assim, é bem fácil de... de usar. O pessoal da Socialcast fez alguns benchmarks para comparar o Elasticsearch com o Solar, e o que eles descobriram foi o seguinte, enquanto você está apenas buscando, o Solar se mostra mais rápido. Agora, quando você está fazendo alguma atividade em paralelo, por exemplo, indexando alguns dados, aqui tem um exemplo, o Elasticsearch consegue trabalhar muito melhor esse processamento em paralelo. Então, o Elasticsearch, a busca dele foi bem mais rápida, porque estava sendo indexado em alguns documentos. E quando você tem isso em grandes volumes, o Elasticsearch disparadamente se mostra uma opção melhor. Foi bem mais rápida. Você tem um gráfico, esses picos do Solar, é exatamente o ponto onde estava sendo indexado algum documento. Então, ele está buscando com uma velocidade razoável, aí ele tem uns picos, quando essa indexação está sendo feita em paralelo. Eu acho que o Elasticsearch é o contrário, ele consegue manter bem estável, independente se está sendo feita alguma indexação ou não. Então, ele trabalha melhor esse processamento paralelo. Eu vou falar um pouco sobre a DSL para fazer as queries, para fazer as buscas. O que eu tinha falado de normalização dos valores, é o seguinte, se você tem essa string, delete by query, e o que a maioria das indexes de full-text search fazem, é dividir essa informação em várias, para facilitar a busca depois. E daí você busca, por exemplo, aquele termo delete by query. A proposta do Elasticsearch é justamente o contrário. Em vez de normalizar os valores, você vai analisar os valores. Então, você guarda apenas a informação bruta, e ele vai fazer uma análise em cima dessa informação bruta. Então, ele faz uma análise em real time. Então, o que de fato o Elasticsearch guarda? Ele guarda um documento de JSON, com os fields, com os campos e os valores, os valores, e na hora de buscar, ele faz essa análise. Ele verifica, você pode montar as estratégias que você quer usar. Ah, é uma data. Eu vou mostrar os tipos de análise. Esses aqui são todos os analyzers que ele tem. Na verdade, isso aqui é do Lucense, que roda por baixo, que tem Java. E algumas diferenças deles é o seguinte. Imagina que você tem essa string, a informação bruta. Quando você roda a keyword, ele basicamente não vai separar nada. Ele vai guardar a informação inteira. Quando você usa a estratégia whitespace, ele, antes de fazer a busca, ele separa os elementos por espaço em branco. O simple, ele deixa tudo minúsculo, tira apostefe, tira caractere especial, e separa por espaço. Ele dá uma separada. Mas ele ainda não consegue entender um aposto of s, por exemplo. Então ele separa como se fosse um elemento à parte. O standard é o mais comum para a língua portuguesa. Ele considera apostofe também, mas ele considera uma palavra só. E separa diversos elementos também. A diferença do standard para o snowball, o snowball, ele leva em consideração as peculiaridades da língua inglesa. Então o apostofe, por exemplo, ele descarta, e tem alguns outros detalhes da língua inglesa também que ele consegue entender. Então a vantagem, de fato, de você guardar o valor bruto é que você não precisa ficar reindexando tudo toda hora para mudar a estratégia de busca. Se você fosse dividir e normalizar os valores, o ideal seria reindexar tudo para ter os valores atualizados. Dessa forma não. Você guarda uma vez só o valor bruto e em tempo real ele faz a busca. A melhor documentação que existe é o Guia Oficial. Eu li bastante coisa e o Guia Oficial é bem completo. Tem todas essas análises, todas essas estratégias de busca, desde as mais simples até as mais avançadas. Então se você quer de fato aprender, lê a documentação inteira que tem muita coisa bacana lá. Uma das minhas preocupações, que eu já tive problema com isso, então uma das primeiras preocupações que eu tive quando eu olhei para o Elasticsearch, que eu comecei a levar em consideração utilizar ele, foi a análise de idioma, de coisas específicas da língua portuguesa. Então acentuação, cedilha, sempre é um problema que quem usa outro idioma que não é inglês acaba enfrentando. Então eu tenho suporte a todos esses idiomas, inclusive o português brasileiro, ele consegue separar português e português brasileiro, porque a gente tem algumas peculiaridades. Então ele tem suporte a isso aí, é extremamente simples, você fala para ele, olha, eu quero suporte à língua portuguesa. Você pode inserir dados com cedilha, com acento, com tudo que ele entende automaticamente. Bem simples. Ele tem clites para várias linguagens e plataformas, as que eu estudei foram os clites para Ruby, então eu pesquisei basicamente quatro jams, e é o que a gente utilizou lá. Na verdade, a gente está usando o Elasticsearch no projeto da LocalWeb, então a jam que a gente escolheu lá, porque para o nosso caso era o mais viável, é a Tire, ele tem uma documentação bem bacana, bem fácil de instalar, e ele é bastante flexível. Esse flexível significa que, mesmo que ele não tenha suporte a alguma coisa nativa do Elasticsearch, ficou extremamente fácil você estender o código dele, você colocar uma funcionalidade que o Elasticsearch tem e que a jam não tivesse implementado. Eu não notei isso, por exemplo, no Elasticsearch Ego, ela é bem travada, então você tem que usar exatamente o que ela te oferece, senão você não consegue fazer. O Rubber Band, eu olhei bem por cima assim só, a documentação dele não tinha quase nada, então eu já descartei assim, e também eu considero o número de downloads que tinha no Rubber Gems. Então de longe eu vi que a Tire era a mais usada, então a gente acabou escolhendo ela. A Scarboa é uma opção boa, só que ainda está em desenvolvimento, então não estava totalmente completa, então não dava para a gente usar. Então a nossa escolha foi o Tire. Aqui tem um exemplo de código, na verdade isso aqui é uma spec, então como é que a gente está fazendo as buscas lá? A gente especifica todas as buscas que eu quero fazer, por exemplo, eu quero buscar por codeminer 42, codeminer minúscula, quero só 42, só C, e todas essas strings têm que encontrar um resultado, e esse resultado tem que ser igual à informação que eu indexei. Aqui esse bloquinho eu estou indexando, então eu crio um índice chamado companies, deleto tudo o que tem lá, armazeno esse título, e dou um refresh para atualizar os índices. Então todos esses elementos que eu buscar eu tenho que encontrar, e tem que ser igual àquele title que eu tinha armazenado. E aqui justamente o contrário, eu tenho todas essas strings, eu quero buscar isso aqui, eu não quero encontrar nada. Então o total de espados tem que ser igual a zero. A implementação disso aqui é simples, eu passei um bloco para o método query, e aqui dentro eu passei as duas estratégias que eu quero usar. O string, que é o mais básico, é o mais simples, que ele faz uma busca tradicional, ser o mais comum, e o fuzzy. O fuzzy, ele usa um algoritmo de legenstain, que é um algoritmo que verifica a distância, assim, qual que é o trabalho de você ir de uma palavra até outra. Então ele analisa essa distância entre as palavras, e ele retorna sempre um valor de zero até 1.0. Então quanto mais próxima a palavra, maior vai ser esse valor. Então a gente pode especificar qual que é esse índice mínimo que eu quero. Então toda vez que tiver 0.4 ou mais, eu quero que ele retorne o resultado. Outra coisa interessante, esse atributo, underline all, é um atributo especial que retorna todos os atributos juntos. Então se eu tenho indexado title, description, e created at, por exemplo, ele vai buscar em todos eles de uma vez só. Como que isso aqui funciona aqui dentro do Rails? Pegue uma classe qualquer, que deriva de ActiveRecordBase, e daí inclui desses dois módulos aqui. O de cima, o search, é para incluir a busca propriamente dita, o método search, e o segundo é para incluir os callbacks. Então toda vez que eu salvar, atualizar, ou excluir um registro, ele vai disparar um callback para atualizar os índices no Elasticsearch. Só com isso aqui, colocando essa informação, eu já consegui fazer uma busca bem simples, passando um atributo, ou uma busca um pouco mais avançada, passando um bloco para o search, passando uma query, e ordenando para alguma informação, ordenando para o commerce.john, por exemplo. Bom, depois eu posso fazer uma coisa um pouco mais avançada, posso colocar um bloco mapping, e eu vou colocar qual índice que eu quero armazenar em Elasticsearch. Então, por exemplo, aqui eu quis indexar o ID, e eu coloquei que ele não devia ser analisado, ele deve ser guardado como um valor público na minha base. Não tinha nenhuma análise de estratégia específica. O title, então eu usei o analyzer snowball, isso é só um exemplo, né? Aqui no author eu usei o analyzer keyword, e no índice de data eu usei o type date. Ali tem duas flags, o title e o commerce.john, no boost, o nível de relevância que eu quero que essa informação tenha. Então o valor de default dele é 1.0, eu coloquei 100, então ele disparadamente vai ser mais relevante que os outros. Então eu posso colocar em todo se eu quiser, ou se eu não colocar o default é 1.0. Então sempre que eu busco alguma coisa, ele vai dar prioridade para o title. Essa outra flag que tem aqui no final, incluindo all, se vocês lembrarem, tinha aquele atributo especial que eu tinha falado, que é o underline all. Ele sempre vai retornar todos os atributos, exceto se eu passasse a flag. Se eu passasse a flag, ele tira, tudo que se chamava o underline all, esse índice específico não vai estar incluso lá. Esse é o atributo. Eu posso passar métodos dentro dos índices também. Então se eu quiser criar um índice chamado contentSize, eu posso passar uma flag chamada s, com uma string que é o método que eu quero chamar. Então o retorno daquele método vai ser armazenado nesse índice. E aqui embaixo é a mesma coisa, eu posso passar uma proc, com alguma coisa mais complexa, que ele vai armazenar o retorno dessa proc como um índice do host search também. Isso aqui é uma coisa que eu achei bastante interessante, que é para quando você vai retornar resultados e incluí-los dentro de um HTML. Então você passa uma tag, por exemplo, strong, e o resultado que bater com a sua busca, ele já retorna dentro das tags. Então é uma coisa que a gente teria que fazer na mão numa implementação que normalmente a gente faz manualmente. Ele já traz essa funcionalidade para você colocar a tag que você quiser, por exemplo, strong, ou poderia até não ser HTML, que você passar nele e vai criar as tags. Os facets é bem interessante também. Esse screenshot eu roubei do Ryan Bates, do RailsCasps. ele demonstrou isso aqui no RailsCasps que ele falou sobre o Elasticsearch. Então ele tem uma espécie de blog com os artigos, e ali do lado ele tem os filtros para o autor. Então quando você clica em algum autor, ele passa a agir desse autor na URL com o parâmetro, e ele vai retornar só os resultados dessa busca. Se você clicar em mais de um, ele vai passar esse parâmetro, por exemplo, de 2,3, por exemplo. Então ele retorna só os artigos daquele autor. Isso é interessante quando você tem, por exemplo, uma loja, aí você quer, por exemplo, buscar computadores, notebooks. Você clica em notebooks, ele já passa essa categoria na URL, já vai filtrar só por notebooks. Aí, ah, eu não quero notebooks em geral, eu quero que tenham 15 polegadas. Aí você clica, ele já passa o segundo parâmetro, e vai filtrando. Ele não começa de novo a busca, ele vai aprimorando a busca, vai filtrando mais e mais. Aí, sei lá, eu quero o processador I7. Então, já é o terceiro parâmetro. E na URL vai ficando tudo organizadinho. Então, se o cara quiser ir lá na URL e apagar, e editar manualmente, vai continuar funcionando. E isso é extremamente difícil de implementar, né? São três linhas, praticamente. Você passa qual que é o índice que você quer usar, e os termos do parâmetro, né? Outward, por exemplo. Só que isso aqui ele já entende que ele tem que fazer esse filtro desse jeito. Alguns plugins, eu estudei três deles, na verdade eu estou usando esses três, para instalar é extremamente fácil. Você vai no PDF, onde a gente está instalando o Logic Search, a versão, o plugin, você passa a flag menos instala, e o nome do plugin. Ele já instala, e a maioria dos plugins tem uma interface web. Só que em vez de subir um outro servidor, o HTTP e tal, ele usa o próprio servidor HTTP do Logic Search. Então é bem simples, ele fica em uma espécie de namespace, você coloca localhost, dois pontos a porta, e o nome do plugin ele já vai entrar lá. Fica bem organizado, é fácil de instalar, e tem bastante plugin interessante. O que eu mais estou usando é o Elastic Search Head. Essa é a cara dele, então ele mostra bastante informação sobre os mods que foram levantados. Aqui no browser ele mostra todos os índices que estão listados. Nessa aba Structure Edge Query, eu consigo fazer busca usando uma interface mesmo. Então eu vou adicionando novas regras de busca, eu quero que seja tal coisa, num edge de tal data até tal data. Posso gerar várias coisas, e ainda posso marcar esse checkbox para gerar a query para mim. Então, sei lá, eu posso pegar essa query e usar no meu projeto, ou só para teste aqui mesmo. Ele mostra os resultados, tanto por tabela, ele também tem a opção de JSON, ele já retorna como, realmente está retornando o Elastic Search. Aquela binh aí no request, você pode, você mesmo, criar a sua própria query para testar. Outro plugin bem interessante é o PharmaMatch, ele mostra tudo sobre as instâncias, como memória, o número de índices, aqui, por exemplo, há um gráfico sobre a memória que está sendo usada. Aqui ele mostra os números, quantos kbytes estão usando cada índice, quantas informações tem cada um, é bem interessante também. E o Big Desk é mais um para análise de, na verdade, esse aqui é mais voltado para o servidor que está instalado, ele mostra a memória da JPM, memória do sistema operacional, várias informações relativas ao servidor mesmo em si. Se vocês separarem, tem uma barrinha de scroll, ela vai estar lá embaixo, então tem muitos, muitos gráficos mesmo, mostra bastante coisa. Duas desvantagens que eu encontrei, foi que ele usa bastante memória, então, assim, brincando, você sobe um servidor lá e começa a gastar mais de um giga de memória. Eu tenho um colega que está usando isso em produção há bastante tempo já, eu perguntei para ele se era normal, ele falou que era a única desvantagem que ele realmente tinha encontrado no Elasticsearch. Então ele falou, cara, eu já tentei resolver isso, já conversei com o pessoal no Elasticsearch, é um problema dele mesmo, ele consome muita memória, independente do número de índices que você tiver, quando você sobe, ele vacia, ele já pesa bastante. E outra coisa é que ele não tem auto-warming, que é uma coisa que o Solar tem, o pessoal que vem do Solar reclamo, que é uma espécie de auto-scale, então ele consegue levantar o servidor, verificar cache, consegue gerenciar a performance, te ajudar a melhorar a performance de forma automática. E bom, aqui tem alguns links que eu pesquisei, alguns nem tem nos slides, eu li, mas eu achei interessante, mas não fazia sentido colocar nos slides, então quem se interessar, eu recomendo que nem uma lida nesses links, tem os heroescasts também, e bom, é isso, obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.